No mês de julho de 2020, o Estratégia Concursos lançou uma assinatura ilimitada básica e fez aí muita propaganda. Mas, será que essa assinatura vale a pena? É suficiente para a sua aprovação? Nesse vídeo eu vou responder a essas perguntas. Mas antes, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público e autor do blog Quero Passar em Concursos. Agora chega de conversa, bora lá para o meu quadro branco sem enrolação. Então está aqui, vale a pena? É suficiente para a sua aprovação? Eu vou começar te falando o que está incluso, o que faz parte do pacote da assinatura básica. Estou aqui no site do Estratégia, está aqui, assinatura básica. O que faz parte? Primeiro, todos os cursos atuais já disponíveis lá no site do Estratégia, cursos em PDF, mais vídeo aula, são mais de 9 mil cursos e também os novos cursos que forem lançados durante o prazo de validar a sua assinatura, que pode ser de um ou dois anos. Então, tudo isso está incluso na assinatura básica. Além disso, também incluem cursos especiais exclusivos. O Estratégia com Curso está lançando alguns cursos exclusivos para assinante e você, como assinante da assinatura básica, vai ter acesso a esses cursos. Também inclui acesso ao fórum de dúvidas, para você poder tirar suas dúvidas diretamente com os professores. Também inclui acesso aos resumos. Nos cursos você vai encontrar um material com os resumos já prontos para você poder realizar suas revisões de forma rápida e eficiente. Da mesma forma, você também vai ter acesso a mapas mentais prontos lá em PDF, com tudo masticado, tudo prontinho, os mapinhas mentais. E esses mapas facilitam muito o aprendizado, revisão e fixação da parte teórica. Por fim, você também vai ter acesso à marcação dos aprovados. O que é isso? Esse é um recurso lançado recentemente pela Estratégia que eu achei muito interessante. Como funciona a marcação dos aprovados? É o seguinte, uma pessoa que já foi aprovada num concurso da sua área, ela vai pegar o material do seu curso, vai ler o material, vai identificar ali o que é mais importante, o que realmente cai em prova, vai grifar e vai te entregar tudo grifado, tudo mastigado, tudo já com as marcações dos trechos mais importantes. E isso é muito legal, porque na minha época, principalmente quando eu estava começando, o meu material era todo amarelo, todo colorido. Tudo era grifado, eu achava que tudo era importante, eu não tinha uma base, eu não sabia o que realmente importava ou não, então eu acabava grifando tudo. Tudo para mim era importante. Mas com essa marcação dos aprovados, esse problema acabou. Um aprovado já vai vir, já vai grifar para você aquilo que é realmente importante, aquilo que realmente tem mais chance de cair na sua prova. Então já vai ter acesso também à marcação dos aprovados. Agora, vou falar para você bem rapidinho o que é que não. Não faz parte da assinatura básica, faz parte apenas dos planos mais caros, que é o prêmio e o platino. Então não faz parte da assinatura básica. Trilha estratégica, o que é isso? São alguns cursos em que os professores de estratégia de concursos, eles vão te passar um caminho, uma rota, para você ser aprovado mais rapidamente no concurso de seus sonhos. É como se fosse um GPS, um professor vai te passar ali tarefas semanais que você deve seguir para chegar mais rapidamente ao seu destino, que é a aprovação. Também não inclui o passo estratégico, que é um material em PDF do estratégia de concursos voltado para revisão. Então é um PDF mais curtinho, mais enxuto, que traz somente aquilo que tem mais chance de cair na sua prova, como ele é elaborado aí, não é com achismo, é com análise estatística dos assuntos mais cobrados. Então eles pegam esses dados e montam um material em PDF voltado para revisão. E esse é o passo estratégico, que também não faz parte da sua assinatura. Também não inclui monitorias. O que é isso? É um monitor do estratégia, vai te passar orientações sobre técnicas de organização, planejamento de estudo, montagem de horário, enfim, motivação. Vai te ajudar a organizar e planejar o seu estudo. Também não inclui salas VIP, outra ferramenta lançada recentemente pelo estratégico. O que é isso? São salas virtuais, em que você entra aí em uma videoconferência, junto com especialistas das mais diversas áreas e também com aprovados. Então você entra nessa sala e recebe um atendimento personalizado. Você conversa diretamente com um especialista ou com um aprovado, e ele te ajuda aí, desde montar um material de estudo, organizar, planejar o seu horário de estudo, ele também passa por técnicas de estudo, enfim. Ele te orienta aí em todo o processo de estudo até a aprovação. Também não inclui, essas que eu vou falar agora só fazem parte do plano mais caro, que é o Platinum. Também não inclui acompanhamento de coaching. Não vai ter um coaching te dar um acompanhamento individual, não. Também não inclui trilhas de estudo individualizadas. É como se fosse a trilha estratégica, que eu te falei agora há pouco, só que individual. Tem um acompanhamento só para você. Também não faz parte. Também não faz parte da comunidade Platinum. Você não vai ter acesso a essa comunidade, que é exclusiva para assinantes do plano Platinum. Você também não vai ter acesso à correção de provas discursivas. E, por fim, não tem acesso garantido aos aulões presenciais. Então, é isso que não faz parte, não está incluso na sua assinatura básica. Agora, ah, Guilherme, você falou um monte de porrada de coisa aí que não faz parte da minha assinatura. Eu até dei uma desanimada. Não, não desanima não. Fica aí comigo, que agora vem a parte boa. Agora o negócio começa a ficar bom. Porque agora eu vou falar para você quais são os bônus que fazem parte da assinatura básica. Sim, tem bônus? Sim. Ao fazer a assinatura básica, você vai receber de graça, eu disse de graça, de presente, dois bônus que, vendidos separadamente, valem quase que o valor da assinatura básica completa. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro bônus, sistema de questões do Estratégia. Você vai ter acesso ao sistema de questões do Estratégia Concursos. O que é isso? É um banco de questões online, com mais de 2 milhões de questões para você resolver online. E boa parte delas já está comentado. Então, apesar de ser um sistema lançado recentemente, o sistema de questões do Estratégia já é o maior do Brasil, com o maior número de questões e também o maior número de comentários. Beleza? E o valor dessa assinatura, eu vou te mostrar aqui, 12 vezes de R$39,90. Eu estou aqui no site do Estratégia Questões. Aqui, sistema de questões um ano. Então, está aqui. Qual é o valor dele? 12 vezes de R$39,90 ou R$478,80 à vista. Está aqui, R$478,80, mas para você vai sair de graça. Segundo bônus, Estratégia Quest. O que é isso, Guilherme? Aplicativo com aulas em áudio do Estratégia Concursos. Para que eu vou criar aula em áudio, Guilherme? Presta atenção, meu filho. Está no trânsito, está arrumando casa, está tomando banho, está na academia, está malhando, está fazendo caminhada. Enfim, todo esse tempo que antes você desperdiçava, sem fazer nada, não dava para estudar. Agora, você vai poder utilizar todo esse tempo para escutar aulas em áudio do Estratégia Concursos. E aí, você vai conseguir aumentar o seu número de horas diárias de estudo. E isso vai acelerar o seu processo rumo à aprovação. E a assinatura anual também está aqui. Está aqui no site. A assinatura anual do Estratégia Quest é R$12,24,90 ou R$298,80 à vista. Então, fazer as contas, R$298,80. Então, vamos ver. Quanto que você vai levar em bônus, de presente, de graça? R$478,80, mais R$298,80, que é do Estratégia Questões, mais R$298,80, que é a assinatura anual do Estratégia Quest, você vai economizar um total de R$777,60. Isso é o que você teria que pagar se fosse fazer uma assinatura anual do Sistema de Questões ou do Estratégia Quest. Mas, ao fazer uma assinatura básica, você não sei por quanto tempo, mas hoje você vai receber, de bônus, totalmente de graça, a assinatura dos dois, do Sistema de Questões e do Estratégia Quest. Beleza? Você vai pagar 0,00 para ter acesso a isso aqui, que vale mais de R$700,00. Agora, quanto custa, Guilherme, essa assinatura básica? Deve ser uma fortuna. Não, meu filho. 12 vezes de R$89,90 ou R$970,92 à vista. Perceba que o valor, só o valor dos bônus, já praticamente paga o valor da sua assinatura. Então, você pode dividir em 12 vezes R$89,90 sem juros. Ah, mas é muito caro. Não é muito caro. Está aqui, R$2,99 por dia. É menos do que você gasta em um lanche por dia na padaria da sua esquina, da sua casa. Então, antes que você venha de mim, Guilherme, é muito caro. Não, não é caro. A intenção do Estratégia é criar uma assinatura básica, foi justamente criar um plano mais acessível para que qualquer pessoa pudesse ter acesso a um ensino de qualidade, sem gastar uma fortuna, como outros cursos cobram por aí. Aqui não. R$2,99 por dia. Você vai ter acesso a tudo o que você precisa para passar no concurso dos seus sonhos e não vai precisar gastar com mais nada. Então, não é caro. E você não trocaria um lanche na padaria da esquina pela aprovação do concurso dos seus sonhos com estabilidade, bom salário, boa carreira, benefícios, vantagem, qualidade de vida? É um investimento que realmente vale a pena. Eu trocaria, eu faria esse sacrifício de abrir mão de um lanche por dia em troca na aprovação do concurso dos meus sonhos e todos os benefícios aí que vêm junto com o cargo, beleza? Ah, Guilherme, mas eu tenho medo, sabe, de fazer esse investimento aí? Ah, eu não gosto, eu vou ficar no prejuízo, né, Guilherme? Não quero correr esse risco. Meu filho, não faça isso não. Está inseguro ainda, está na dúvida, não tem problema. Não tem problema, sabe por quê? Os caras lá da estratégia confiam tanto na qualidade da assinatura, dos custos e dos materiais que eles assumiram todo o risco do negócio. Então, o seu risco aqui é zero, porque eles oferecem garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. Satisfação ou seu dinheiro de volta. O que isso significa? Como funciona essa garantia? Vamos lá. É o seguinte, você pode fazer a sua assinatura ilimitada hoje, assinatura básica hoje, e testá-la, entrar lá na sua área do aluno e testá-la por até 30 dias sem compromisso. Se, por qualquer motivo, você não gostou, ah, eu achei o professor Roserval muito feio, por exemplo, o professor Roserval de Satisfação, o cara não é muito agradável de ficar assistindo a aula dele. Então, achou ele feio, não gostou? Beleza, você pode pedir garantia. Não interessa o motivo, é uma brincadeira, obviamente, que eu estou fazendo, mas não importa o motivo. Por qualquer motivo, não gostou? Vai lá, entra em contato com os caras, pede o cancelamento, eles devolvem todo o seu dinheiro e pronto. E eles devolvem de verdade, não tem nenhuma pegadinha, não tem encheção do saco. Eles devolvem a grana. Então, o seu risco aqui de perder dinheiro é absolutamente zero. Você não tem absolutamente nada a perder se decidir, pelo menos, testar a assinatura por 30 dias. Beleza? Agora, na minha opinião, vamos lá agora. Minha opinião. A assinatura básica vale a pena? Mais importante do que isso? Ela é suficiente para você ser aprovado no concurso dos seus sonhos? Vamos lá. Na minha opinião, sim, a assinatura básica vale a pena pelo custo-benefício. O pacotão que você vai levar está com um custo muito acessível. Você vai fazer um investimento relativamente baixo, veja bem, eu disse relativamente baixo, em relação a outras assinaturas que existem no mercado, para ter acesso a um pacote completo, que, na minha opinião, só com esse pacote da assinatura básica, você já tem condições de ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Por quê? Você vai ter acesso a todos os cursos lá, que já estão disponíveis no site do Estratégia, e também aos novos cursos que forem lançados durante o prazo de validade da sua assinatura. Então, já tenha acesso a esses cursos. E esses cursos já trazem ali PDF e videoaulas, com toda a teoria cobrada dos editais, uma porrada de questões, material realmente completão. E, além disso, você ainda tem os bônus, que é o sistema de questões, para você resolver uma porrada de questões. Na minha época, eu me transformei em uma máquina de resolver questões, e eu considero que isso foi fundamental para que eu fosse aprovado e nomeado no concurso dos meus sonhos. E se você também quer se transformar em uma máquina de resolver questões, você vai ter acesso ao sistema de questões. Além disso, também tem o sistema de aulas em áudio. Infelizmente, na minha época, eu não tinha esse sistema. Mas, para você, hoje tem. E isso vai te ajudar muito a aumentar o seu número de horas de estudo por dia, para aproveitar aquele tempo ocioso que você gasta desperdiçado, fazendo outras coisas. Agora, não. Bota o fone e escuta as aulas. Então, é um custo-benefício pacotão, pelo que é cobrar R$2,99 por dia por esse pacotão aqui. Eu acho que o custo-benefício é muito bom. E, sim, vale a pena. Agora, é suficiente, Guilherme? Eu consigo. Eu quero saber o seguinte, Guilherme. Dá para ser aprovado só com assinatura básica? Sim. Dá para ser aprovado só com assinatura básica? Tenho certeza disso. E aí você vai lá, estuda teoria dos PDFs, estuda teoria nas videoaulas. Depois vai lá, vai para o sistema de questões, resolve uma porrada. Eu disse uma porrada de questões. Complementa com as aulas de áudio. Sim, já é suficiente para você ser aprovado. É claro que se você tiver condições financeiras suficientes para fazer um plano mais completo... Completo não, né? Completo como uma assinatura premium, uma assinatura plátina, é claro que é melhor, é claro que você vai ter um pacote ainda mais completo. Mas, se você não tem condição financeira suficiente hoje para investir num plano mais completo, começa pela assinatura básica. Faz uma assinatura básica aí de um ano, você vai... Começa por ela. Depois, se a sua situação melhorar, você passa para a prêmio, ou passa para a plátina. Enfim. Mas, eu acho que é suficiente para você ser aprovado no concurso dos seus sonhos. O plano básico, vale lembrar que é um plano do Estratégia Concurso, que, na minha opinião, é um dos melhores cursos online para concursos da atualidade. Foi o curso que eu estudei quando fui aprovado e nomeado no Tribunal Federal com salário inicial acima de 10 mil reais. Então, eu conheço o material por dentro, eu sei do que eu estou falando. Eu já estive aí no seu lugar com essa mesma dúvida, com essa mesma insegurança. Eu fui lá, estudei pela Estratégia e estou aqui hoje como servidor público com o meu cargo garantido, beleza? Então, eu não te recomendaria se eu realmente não soubesse do que eu estou falando e pode ter certeza do que eu sei. Mas, se você não quer acreditar em mim, não tem problema nenhum, eu quero que você, a minha sugestão é que você teste, faça um teste sem compromisso durante 30 dias. Você faz o seguinte, clique aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição, beleza? Aí você já vai ter acesso direto à página da assinatura. Clicou nesse link? Você vai direto para a página da assinatura, chega lá, você faz a sua assinatura hoje. E aí, você testa por até 30 dias. Não gostou? Pede o cancelamento sem dó. Manda um e-mail lá, fala, eu quero cancelar, não gostei, pronto, acabou. Os caras devolvem o seu dinheiro e vida que segue. Então, você não tem nada a perder. Não precisa acreditar em mim se não quiser. Vai lá e testa com seus próprios olhos, o seu risco de perder dinheiro é zero. Então, a minha recomendação final para você é qual que é? Clica no link aqui embaixo na descrição e vai lá. E faz o seu teste sem compromisso e tire suas próprias conclusões. Mas a minha opinião é que vale a pena e é suficiente para a sua aprovação, beleza? Então, vou ficando por aqui. Já falei demais. Eu te peço agora, se eu te ajudei de alguma forma, eu peço que você também me ajude. E a forma mais fácil, simples e rápida de você fazer isso é clicar no joinha, deixar um like, se inscrever no canal e também deixar um comentário aqui embaixo me dizendo o que você acha, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima.